Nós já estamos de volta. Ao assistir o Revista Novo Tempo, você já deve ter notado que existem vários presidentes da Igreja Adventista para diferentes regiões do Brasil. Isso é reflexo da forma de organização institucional da Igreja. E agora, na próxima reportagem, você vai entender como funciona essa estrutura administrativa. Em 1922, o príncipe regente Pedro I cortou laços com Portugal e declarou a independência do Brasil. O Grito do Ipiranga formou o que conhecemos hoje pelo governo federal. Somente décadas depois, os estados foram constituídos. Já os municípios só ganharam autonomia após a Constituição de 1988. E este modelo de organização com diferentes níveis administrativos também é usado na Igreja Adventista. O primeiro nível é o das associações, formado por vários templos, escolas e colégios. Assim como as cidades são formadas por vários bairros. As associações formam uma união. No terceiro nível estão as divisões, que são responsáveis por administrar a igreja em diferentes países. E temos uma divisão em Brasília, que cuida da América do Sul. E as divisões são coordenadas pela sede mundial da Igreja Adventista, a Associação Geral, localizada nos Estados Unidos. E existem líderes para cada nível administrativo. Em São Paulo, temos uma união que cuida somente do Estado paulista. E tínhamos sete associações. No último sábado, o corpo administrativo da Igreja Adventista no Estado de São Paulo cresceu. Foi inaugurada uma nova associação, localizada em São Bernardo do Campo. Então, a Sudeste, a nossa ápice, é o resultado disso, de discussões, de oração. Agora, o desafio é grande em vários sentidos. Mas, por outro lado, o privilégio é muito maior que o desafio. Nós vamos ficar mais próximos dos irmãos. Nós vamos dar mais atenção para as atividades locais da igreja local. E é isso que faz a igreja crescer. As escolas vão crescer mais e todas as áreas da igreja vão crescer mais. Duas associações foram divididas para formar esta terceira. A Associação Paulistana, responsável pela região central de São Paulo, e a Paulista Sul, que cuida da região sul de São Paulo. Quanto maior a estrutura, menos atenção você pode dedicar à Igreja de Deus. Então, o objetivo de dividir a igreja é sempre dividir para multiplicar. Na medida em que o número de membros se torna elevado e difícil de um atendimento, dado, inclusive, a geografia, trânsito, distância, uma série de coisas, então, esse é o tempo de dividir. E ela seja capaz, uma nova geografia, um novo campo, se sustentar sozinha, para que nós possamos continuar alcançando aqueles que ainda não foram alcançados para Cristo. Líderes das instâncias administrativas para o Estado de São Paulo, América do Sul e a Associação Geral estiveram no local durante a solenidade. Cada vez que a gente abre uma nova sede, o nosso objetivo não é fazer mais um edifício, buscar emprego para mais pessoas, mas é criar uma estrutura mais sólida para cumprir a missão. É atender melhor a igreja, é estar mais perto das pessoas, é diminuir o tamanho dos territórios. E à medida que nós melhoramos a qualidade do nosso atendimento, nós imaginamos que vamos atender melhor a qualidade da igreja e, naturalmente, o cumprimento da sua missão, porque esse é o resultado final de tudo aquilo que nós fazemos. No mesmo dia em que inauguraram a sede da Associação Paulista Sudeste, a comitiva com o pastor Ted Wilson veio até aqui, na Praça da Sé, um marco zero de São Paulo, para inaugurar a Base Gênesis, o primeiro centro de influência de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Esse é um dos pontos de São Paulo que mais circulam em pessoas realmente necessitadas. É uma oportunidade nossa de testemunhar, de dar um abrigo, de acolher, de dizer, nós existimos. Quantos desses passam por aqui e vão para os seus bairros e não têm ideia do que é a igreja adventista? A instalação de espaços que atuem como centros de influência junto à comunidade foi uma orientação dada por Ellen White ainda no século XIX. O objetivo é que eles prestem serviços à comunidade, a fim de que o evangelho se torne relevante na vida das pessoas das grandes cidades. Os centros de influência podem ser restaurantes vegetarianos, livrarias, lugares onde pessoas jovens trabalham, onde é possível dar estudos bíblicos, igrejas, locais que oferecem serviços comunitários para necessitados, onde livros e DVDs são dados para a população. Lugares que sirvam como centros de influência são vitais para estabelecer contato com as pessoas. Este é o método de Jesus e nós iremos segui-lo. A Base Gênesis está em um lugar estratégico de São Paulo. Um a cada três trabalhadores ativos da capital paulista passam por ali diariamente. A diversidade cultural é a principal característica dessa região, que reúne cerca de 17 mil estabelecimentos comerciais. A expectativa é que o Centro de Influência Adventista na Praça da Sé seja um ponto de encontro para a diversidade paulistana. Este local vai ser uma base de voluntariado para aplicar a filosofia de Ellen White, que é chamado Método de Cristo, de atendimento de necessidades no lado físico, mental e espiritual, visando alcançar essas pessoas. Então, junto com todas as instituições que estão aqui próximas, como o Hospital Adventista, o Unaspe, a Casa Publicadora, a Superbom, uma série de programas de voluntariado manterão este local ocupado manhã, tarde e noite, durante o ano inteiro. O intuito é que os beneficiados pelas ações da Base Gênesis continuem frequentando o local, tornando-se voluntários para a manutenção do projeto. Além de beneficiar outras pessoas, essa logística transforma a gente comum em discípulos de Cristo. Estudar teologia é o sonho de muita gente. Às vezes, a motivação é ser um pastor, outras apenas para aprofundar os conhecimentos bíblicos. Mas nem sempre esse sonho é realizado. É, e por isso a Igreja Adventista, no centro do Rio Grande do Sul, criou um programa gratuito que apresenta estudos de profundidade teológica para todos os públicos. Com o propósito de aumentar o acesso aos conhecimentos bíblicos, a Igreja Adventista, no centro do Rio Grande do Sul, criou a Escola Teológica para Todos. Uma série de aulas gratuitas que levam aos fiéis estudos de profundidade teológica, proferidos por doutores de universidades adventistas. As aulas acontecem no Colégio Adventista Marechal Rondon, em Porto Alegre, e reúnem mensalmente cerca de 700 fiéis. O propósito de criarmos a Escola Teológica é para que membros da Igreja que não tiveram a oportunidade de cursar teologia num seminário formal, pudessem ter essa oportunidade, aprofundar seu conhecimento e poder servir melhor às nossas igrejas. As aulas, que tiveram início em março deste ano, têm contemplado diversos temas. A apresentação de hoje falou sobre a exegese do Novo Testamento. Nós também consideramos aspectos de hermenêutica e aspectos de homilética. A nossa esperança é que isso possa fortalecer o estudo da Palavra de Deus e possa capacitar as pessoas a proclamarem as nossas verdades com mais segurança. Eu fiquei surpreso com gente que viajou 700 quilômetros, 500 quilômetros, para passar uma manhã ouvindo temas de teologia, como a Doutrina da Trindade, o Dom de Língua e o Novo Testamento. É um projeto fantástico e eu creio que isso enriquece a igreja e edifica o povo de Deus. Segundo os organizadores, este é um programa de continuidade e os participantes receberão os certificados ao final do curso. O curso funciona aos domingos, um domingo por mês, até o mês de novembro. Serão oito domingos a partir de março agora, então até o final do ano. Era uma vontade que a Irmandade tem há muito tempo de que este material chegasse às mãos dos irmãos. Então nós estamos tendo as aulas ao vivo e depois vamos entregar também pela internet. E para quem participou, ficou o desejo de continuar os estudos e partilhar o aprendizado. Eu vejo que em mim já vem impactando, porque eu vejo crescimento espiritual na minha vida, né? E como eu posso ajudar o meu semelhante, aquele que está próximo de mim. Eu posso compartilhar o que eu aprendi aqui e levar para eles lá. E com certeza eles vão crescer também espiritualmente. São assuntos interessantíssimos, de grande profundidade, mas que foram explanados de uma forma muito objetiva, descontraída, dinâmica. E com certeza eu me sinto um pouco mais preparada para falar para as pessoas sobre esse tema. Olha só, Leite, o perfil das mulheres da atualidade é bem diferente comparado às gerações passadas. O número de mulheres que possuem jornada dupla vem crescendo anualmente. Por isso, é sempre bom dar uma pausa para repor as energias. Foi o que aconteceu com 300 mulheres da região noroeste do Brasil. Emelene Matos é engenheira sanitarista e ambiental. Formada na área há 15 anos, possui uma rotina típica da grande maioria das mulheres da atualidade, onde precisam se dividir em múltiplas tarefas, entre cuidar dos afazeres domésticos, da família, da vida ministerial auxiliando seu esposo no trabalho com as igrejas e, paralelo a tudo isso, a vida profissional dentro do mercado de trabalho. Devido a essa correria diária que envolve cada uma delas, o encontro foi preparado para cerca de 300 mulheres. Elas pertencem à área feminina da Associação Ministerial AFAM. Esse grupo pertence aos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. O Congresso teve como objetivo central tirá-las da correria da vida diária e proporcionar momentos para a troca de experiências, fortalecer os laços de amizade e, principalmente, estimular em cada uma delas uma comunhão mais íntima com Deus. Nós sabemos que a esposa de pastor, ela se doa para o ministério e nada mais do que um momento como esse para levá-la, primeiro, a pensar um pouco também no chamado que Deus fez para a vida dela e também, ao mesmo tempo, pensar um pouquinho nela, na vida pessoal, na sua vida familiar, nas suas emoções. É uma injeção de ânimo, de motivação, de energia, de capacitação para seguirmos com mais força e ganas para ver Jesus voltar. O encontro foi dividido entre palestras com terapeuta familiar, psicólogos e com profissionais na área da saúde, onde também foi enfatizado sobre os efeitos nocivos da correria em várias áreas da vida de cada pessoa. Na parte afetiva, às vezes afeta muito, porque ela até perde, às vezes, a autoestima, porque ela não tem tempo para ela, cuidando da casa, do trabalho. A parte emocional, muitas vezes, fica afetada também, porque a baixa autoestima, ela fica mais ansiosa. Isso pode aumentar os riscos, inclusive, de ver uma doença emocional, como a depressão, por exemplo. Então, são momentos em que a gente para, ouve palestras, ouve conselhos e a gente não tem como refletir. A gente para, repensa. E novas atitudes, com certeza, vão surgir. Nesses quatro dias de evento, Emilene teve a oportunidade de revigorar suas forças, passando momentos de comunhão, reflexão e reforçando seus laços de amizade. Ela, juntamente com as outras 300 mulheres, retornaram para os seus lares, repletas de experiência, aprendizado e renovadas. Olá, meu nome é Neila e a dica de leitura hoje é para os pais. Você já ficou frustrada alguma vez por ter perdido a paciência com seu filho? O doutor Kevin Lehman é um psicólogo e terapeuta familiar que apresenta, neste livro, excelentes dicas para você lidar com essa situação. Você vai saber como retomar as rédeas e assumir o controle na sua casa. Um guia prático que, em cinco dias, você pode aplicar na sua casa, com o seu filho, para ajudar a mudar a atitude, o comportamento e até mesmo o caráter. É um livro da editora Mundo Cristão e eu recomendo para você, pai, mãe, com certeza você vai apreciar muito a leitura. Bom, agora a gente vai para o intervalo e eu vou deixar para você, Leite, contar quais são as boas notícias que a gente tem na volta. Tá certo, teremos as notícias internacionais, a inauguração de um espaço para atividades físicas em Salvador e também um projeto em um asilo em Curitiba. Então não saia daí porque o Revista volta já já. No dia 5 de julho, será realizada a corrida de 5 quilômetros In Step for Life, Passo para a Vida. O propósito da competição é criar consciência sobre a obesidade infantil. In Step for Life, Passo para a Vida. Legenda Adriana Zanotto